Agora gato! E aí E aí Música 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 E já te atingi o amor, o amor quer que eu fique na O que eu tinha aqui, se eu não queria Se eu não se eu nunca era Tô e a minha vida Quando eu já di bala, brilha e me tutu Se eu não quero ficar O que eu não me lembro, não me lembro A hora que eu nunca era, se eu nunca era Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.